E aí, torcedor do Atlético? E aí? Fala pra mim. Fala a verdade. Tu já tá ansioso pra amanhã, não tá? Sei que tá ansioso pra amanhã. Poucos atleticanos não estão ansiosos pra esse clássico contra o Coxa. Tenho certeza que Coxas Brancas também estão ansiosos pra esse clássico contra o Atlético. O estado do Paraná merece esse clássico num momento legal das duas equipes, assim. E acho que o que separa as duas equipes é realmente a gente entender os momentos significativos, os momentos positivos. E que hoje existe uma disparidade muito grande, né? A gente vai falar sobre equilíbrio, mas é importante a gente deixar claro a disparidade primeiro. Porque a gente fala de um Atlético prestes a jogar uma Recopa Sul-Americana. A gente fala de um Atlético que vem de um título internacional. A gente fala de um Atlético vice-campeão da Copa do Brasil. A gente fala de um Atlético que vai disputar Libertadores. E naturalmente sua torcida fica empolgada com todos esses resultados. E ainda mais com o mercado que o clube vem fazendo. Trazendo o Matheus Fernandes, trazendo o Marlos, trazendo o Pablo novamente. Então é um Atlético que mostra pra sua torcida, que dá um recado pra sua torcida, que quer continuar subindo degraus. E o Coxa, velho, vamos ser sinceros, o momento do Coxa também é legal. O Coxa volta pra uma Série A de Campeonato Brasileiro, que hoje é o grande sonho dos caras é conseguir se estabilizar na Série A do Campeonato Brasileiro. Parar com essa eterna golfinhada de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, cara, olham pro time atual e veem que tem um potencial pra realizar essa vontade que é muito grande. Então, você, torcedor do Atlético, que vai lá pro Couto Pereira, Primeiro pedido é, representem, cantem, deixem bem claro pros caras. Furacão é copeiro, não temos rival. Mas é mentira, a gente tem rival. Atlético Curitiba é um clássico. Atlético Curitiba é um dos principais jogos do futebol brasileiro, velho. Se a gente for listar os 10 principais clássicos, certamente o Atlético de Curitiba está entre esses jogos. Acho que até mesmo no intervalo curto de tempo, nos últimos 5 anos, o torcedor do Atlético vai lembrar de clássicos muito legais contra o Cuxa. A gente vem levando a vantagem nos últimos jogos. Se a gente for botar na ponta do lápis, a final de 2018 foi uma final que consolida uma geração ali e mostra que essa geração está pronta para dar um salto e começar a representar o grupo principal. Aquele gol do Bruno Guimarães provocando a torcida do Cuxa. Aí você até para a final de 2016, onde o Atlético mostra uma superioridade muito significativa. A final de 2020, cara, um cenário ali que o Atlético vinha de muitas perdas depois de 2019, mas mesmo assim ganha e consegue se impor contra o Cuxa. Então o torcedor atleticano vem gostando de jogar. A Atlético é pena que se joga muito pouco, porque o Curitiba não vem conseguindo acompanhar esse desempenho esportivo que o Atlético vem tendo nas competições. Nem estou falando de se classificar para a Libertadores ou estar nas fases mais adiante da Copa do Brasil. É só jogar uma Série A. Está tudo bem só jogar uma Série A. Mas óbvio que eu não sou trouxa de falar que Atlético e Curitiba não é clássico. É muito clássico e eu acho que é um clássico equilibrado, cara. Acho que depois de muito tempo a gente vê realmente um clássico que as duas equipes chegam com uma possibilidade de vitória. As duas equipes chegam, como eu falei, empolgadas. Porque falando rapidamente do rival, o rival faz um bom mercado, velho. Eu não vou mentir para vocês. O Cuxa faz um bom mercado, só que faz um bom mercado dentro da prateleira deles. Qual é a prateleira do Cuxa hoje? Um Goiás, sabe? Até mesmo um Vasco, até mesmo um Cruzeiro, até mesmo um Botafogo, sabe? É uma prateleira menor ali no futebol brasileiro. Um Cuiabá, quem sabe? Talvez o Cuiabá tenha até um poder financeiro maior. Mas se a gente citar o Lefimanga, Andrei, já tinha o Igor Paixão, que é bom jogador. O Regis vem de uma boa Série B. Tem jogadores ali interessantes. Não acho que o Cuxa esteja entre os 10 melhores times da Série A. Nem entre os 15, se duvidar. Mas é um Cuxa que apresenta um time melhor do que a última vez que se encontrou com o Atlético. Sabe? E é da última vez que se encontrou na Série A com o Atlético. Então, vai ser uma temporada longa para o Curitiba, minha avaliação. Mas eu acho que eles estão mais preparados e entenderam mais todo o processo para ter essa capacidade de disputa. Mas agora falando do Atlético, que importa, né? Esse Clássico para o Atlético, acho que tem um significado muito importante. Obviamente é um Clássico e o Atlético precisa passar logo essa questão das vitórias, dos confrontos diretos. É algo que hoje o torcedor do Atlético deve se incomodar. Acho que pouco, mas deve se incomodar ali na questão das provocações. Até mesmo em relação à diferença dos títulos estaduais também, que o Cuxa está um pouquinho ali na frente. Mas é um trabalho de consolidação da equipe, sabe? A gente vai pegar, certamente, o adversário de maior nível do futebol paranaense antes da Recopa Sul-Americana. Onde aí sim, a gente vai pegar um time que é melhor que o Atlético e está uma prateleira, ou até duas prateleiras acima do furacão. Mas é o tipo de adversário que a gente quer enfrentar ao longo da temporada, sabe? Eu quero enfrentar a Boca, eu quero enfrentar a River, eu quero enfrentar a Palmeiras, eu quero enfrentar a Flamengo, eu quero enfrentar o Atlético Mineiro. Porque o Atlético está buscando esse salto, está buscando subir mais degraus. E agora a gente vai começar a entender se a gente está pronto. E para isso, natural, ter que passar por um teste aqui, um teste ali, e jogar no Conto Pereira, contra o Curitiba, um clássico que tem uma bagagem emocional significativa. É importante também, é importante também. Não vamos achar que só a Recopa importa. E tem alguns fatores legais, assim. Por exemplo, três zagueiros ou dois zagueiros. A gente vai jogar com uma linha de quatro, uma linha de três atrás, ou quem sabe, até mesmo uma linha de cinco. Isso vai ser um teste para a Recopa, a gente vai enfrentar um adversário melhor na Recopa, então a gente vem com três zagueiros na Recopa. Se for para manter o esquema com dois zagueiros, cara, o jogo contra o Cuxa vai ser essencial. Porque muitos mecanismos mudam, os laterais seguram mais. Será que vai ser o Marcinho que vai fazer ali a saída de três junto com a dupla de zaga, Pedro Henrique e Thiago Heleno? Será que vai ter alguma surpresa? Será que ele pode dar, sei lá, um Zé Ivaldo de titular? É o momento de testar agora, velho. Não é o momento de testar lá no Allianz Parque, tá ligado? E eu acho que quando você vai ter jogos desse tamanho, precisa ter plano A, B, C e D. E não é só na defesa que pode ser feito o teste. A gente vai continuar com a trinca de volante, só vai para um 4-2-3-1, sabe? Por que com a trinca de volante? Isso é um volante de base e dois volantes mais à frente, como a gente jogou contra o Rio Branco. Era o Eric de base, o Cittadini e o Matheus mais à frente. Senão a gente inverte, a gente bota dois jogadores atrás e um mais à frente. Aí quando os volantes sairiam, os três choram muito bem contra o Rio Branco. Pensando no ataque, a gente vai dar uma oportunidade para Bissoli continuar no comando de frente. Reinaldo e Davi, que são jogadores que já estão treinando com o grupo principal, vão poder jogar um jogo de um tamanho que talvez eles nem esperassem jogar tão cedo, principalmente o Davi. Então existem fatores em campo que portam para o Atlético. Obviamente não é só, ai quero ganhar no clássico, obviamente não é só, ai quero subir na tabela do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense tem sua relevância, o Campeonato Paranaense importa, mas existem outras prioridades. E para você conquistar essas prioridades, primeiro você tem que definir essas prioridades. E eu acho que o Atlético tem muito claro no planejamento da temporada, a gente já vai começar a falar de planejamento, que a Recopa é um passo importante para chegar bem para a Libertadores, para chegar com confiança. É muito ruim ter que se recuperar já no início de temporada. E é um processo, é uma escadinha. O Atlético pode influenciar na Recopa, a Recopa pode influenciar na Libertadores, aí a Libertadores influencia na Copa do Brasil, no Brasileiro, sabe? Então é aquilo, já viram aquele vídeo do dominó, do efeito dominó, que um dominó cai e vai derrubando todos? O Atlético precisa manter o dominó em pé. É foda, é começo de temporada, existem muitos desafios, como eu falei. Até mesmo enfrentar o coxa é um desafio, velho. Até mesmo enfrentar o coxa é um desafio. Numa jogada individual, o Ale Fimanga pode botar o Marcinho para dançar e fazer o gol? Pode. Numa bola que sobra, o Léo Gamalho pode botar a bola para dentro? Pode. Sabe? O Andrei pode acertar um chute de longa distância? Pode. Eles têm valências ali que mostram que eles podem ganhar da gente. Isso não é problema nenhum. A questão é, a gente tem mais que eles, sabe? Nosso meio-campo é melhor. Se eles estão comemorando o Andrei, o Oval, enfim, não sei quem está naquele meio-campo, o Ilhan Farias, o Regis, o Matheus Jornalho já chegou mostrando para o que veio. Léo Cittadini e Eric terminaram a temporada em um nível muito alto, em um nível de competitividade muito alto. Se a gente for pegar a partida no Maracanã que Eric e Cittadini fizeram, é um absurdo. Na transição, na contenção, na proteção de área. Sabe? O Ale Fimanga empolga, empolga. O Ale Fimanga é bom jogador. A gente quer o Ale Fimanga para o Atlético nesse canal. Mas, cara, eu não consigo olhar para o Pablo e ver menos potencial que o Ale Fimanga. Até mesmo para os garotos, cara. Até mesmo para os garotos que estão surgindo aí. O Davi, o Reinaldo. São jogadores que têm possibilidade de dar uma resposta muito maior que o Igor Paixão deu. Sabe? E, cara, de verdade, o Igor Paixão pode chegar lá e fazer três gols no Clássico, o Reinaldo e o Davi nada. Mas isso é uma merda. Como eu falei, vai atrapalhar. Vai atrapalhar até mesmo a confiança da torcida nesse projeto. Lembrando que o Valentim, ó, está na corda-bamba. Sabe? Talvez a única coisa que o Atlético tenha pior que o Curitiba seja técnico. Vocês já pararam para pensar isso? A única coisa, velho. O Murilo Guilherme é bom técnico. É bom técnico, tá ligado? De resto, acho que o Atlético está na frente. Então, é um clássico para se consolidar. É um clássico para criar uma casca já pensando na Recopa. É para criar já pensando na Recopa. E é para criar uma casca para evitar um cenário que pode ser perigoso nesse início de temporada, velho. Pode ser perigoso nesse início de temporada. Quais são as situações que eu estou mais ansioso para ver no jogo de um nível de competitividade maior? Primeiro, esse meio campo. Esse meio campo de três volantes me agrada, tá? Principalmente pela chegada do Matheus. O Matheus é um cara de controle de jogo ali, que ele soma muito bem as transições do Cita, a capacidade de cobertura do Eric. Então, gosto muito desse meio campo. Quero saber se a zaga vai começar a construir mais e reconstruir de maneira mais eficiente. Reinaldo e Davi são dois jogadores que eu acho que podem entrar e dar uma resposta e ir para cima, um contra um. Recomodar os laterais, segurar os pontos do coxa, sabe? Até mesmo levar em consideração Pabllo e Bissoli atacando as costas da defesa do coxa também pode ser um cenário importante. Não sofrer gol. Não sofrer gol. O Atlético tem que se reacostumar a ter uma defesa segura, uma defesa eficiente, sabe? Então, tem vários pontos interessantes. E o equilíbrio é real, tá? O equilíbrio é real. É o clássico mais equilibrado dos últimos tempos. Não significa que seja pau a pau. Não é 50 e 50. Mas também não é 70 a 30 como já foi. Não é 60 a 40? Acho justo. Quero saber qual porcentagem você bota esse clássico. Lembrando que o Atlético não tem Marlos. Lembrando que o Atlético não tem Babi. Lembrando que o Atlético não tem Vitor Bueno. Lembrando que o Atlético não deve ter Teranj. Lembrando que o Atlético não tem uma série de jogadores que naturalmente vão fazer parte desse time titular e elevam o nível, né? Então, é um Atlético ainda incompleto contra um coxa de força máxima. Então, acho que isso também mantém o nível ali num equilíbrio maior. Se o Atlético tivesse completo, a conversa seria um pouquinho diferente, assim. Mas, tô ansioso, cara. Tô ansioso. Acho que vai ser um clássico disputado. Acho que vai ser um clássico legal. E tenho certeza, só eu tenho certeza, que a nossa torcida vai dar show lá no Conto Pereira. Ou pra alguns pingaminhos. Vale uma provocaçãozinha, né, torcedor do coxa? Vocês viram que eu tô falando com respeito. Deu uma analisada, mas vale uma provocaçãozinha. Valeu? Tamo junto, é nóis. Obrigado aí pela moral de sempre. Forte abraço. E pra cima dele, é isso?